O artista Tom Oliveira teve sua canção Paraíba Joia Rara reconhecida como hino popular paraibano pela Assembleia Legislativa do Estado. A gente conversou com um tom sobre esse marco na sua carreira. Assista. A música Paraíba Joia Rara do cantor Tom Oliveira foi reconhecida pela Assembleia Legislativa da Paraíba como hino popular paraibano. A canção traz características da cultura regional enaltecendo lugares e marcos da nossa história. Eu fiz essa música, como todas as outras, a inspiração chegou, mas eu não queria em nenhum ponto da música, inclusive nas correções eu tirei, qualquer ponto da música que deixasse a coisa meio triste, meio do passado. Eu queria mostrar a Paraíba que eu vejo. Uma Paraíba linda, com um dos litorais mais belos do país ou do mundo. Nós temos um povo belíssimo, acolhedor, nós temos culturas riquíssimas aqui. E aí, quando eu ia escutar as músicas, e aí não criticando os compositores que fizeram músicas falando da Paraíba, mas acho que era a época deles, eles fizeram o que eles vivenciaram na época, eles falavam muito de deixar a Paraíba para ir morar fora, que eu estou com saudade e vontade de morar na Paraíba de novo. A Paraíba me lembra o quê? Um velho sentado num banquinho velho, comendo um prato de angu, não sabe nada da vida do Sul, ou seja, o cara é analfabeto, pobre. E aí, sempre que se falava do Nordeste ou da Paraíba, é aquela coisa, não, é um Paraíba. Inclusive, isso era termo de chacota, né? Ah, isso é um Paraíba. Como se Paraíba fosse a pior coisa do mundo. Não, na verdade, não é essa. Na verdade, nós temos um Estado muito rico em todos os aspectos, na cultura, na informática, na medicina, e você encontra paraibano hoje até na NASA. Eu queria mostrar isso, que nós não somos mais aquele povo sofrido e dependente de outras regiões. No dia 22 de abril de 2024, foi publicado no Diário Oficial do Estado o reconhecimento da música como hino popular paraibano. A propositura foi do deputado estadual Dr. Romualdo. Um grande marco. Um grande marco. Eu não tenho palavras para agradecer. Para agradecer a Deus, para agradecer a população, porque também tem isso. Não é uma coisa que me encomendaram para fazer uma música para Paraíba. Ninguém me pediu para fazer uma música para Paraíba. Eu não pedia a ninguém para que colocasse essa música como patrimônio material ou como hino. Nunca movi uma palha nesse sentido. Apenas gravei uma música demonstrando aquilo que o compositor estava sentindo, um sentimento meu com os meus olhos de paraibano e a população acolheu. Então, a população levou com que essa música levou essa música até ela se tornar um patrimônio material que, para mim, não estava... estava a anos-luz dos meus sonhos, dos meus sonhos mais altos. Eu não alcançava isso. Não esperava, não almejava uma música minha patrimônio material do Estado da Paraíba. e brevemente em hino da Paraíba. Então, isso me deixou muito orgulhoso, muito feliz, mas, acima de tudo, muito agradecido. O artista natural de Campina Grande teve um reconhecimento merecido por um trabalho tão emblemático para a cultura musical da região. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim para mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente sendo um ariano Rimar como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano